Se você vem me acompanhando nos vídeos dessa disciplina, a gente vai começar agora uma escala progressiva para começar a materializar aquilo que a gente chama de componentes e componentes dentro de uma arquitetura. O meu nome é André e esse vídeo vai introduzir a modelagem de componentes de software e ele faz parte das aulas de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dada na especialização da Unicamp. Eu recomendo que você assista os dois vídeos anteriores a esse, antes de assistir esse aqui. Então, a gente vinha até a aula, no vídeo passado, a gente viu, falou bastante sobre a ideia de arquitetura de software, estudou uma arquitetura específica, que é a arquitetura do Dataflow, e viu como é que componentes se comportam dentro daquela arquitetura. Hoje, nesse vídeo, a gente vai dar um passo adiante agora e vai começar a estudar como é que a gente lida com a questão do projeto, do design de componentes dentro desse estilo arquitetural. Então, a gente vai criar aqui uma situação, problema, para a gente pensar sobre isso. Imaginem que eu quero fazer um catálogo de componentes, inspirado naquela ideia do Orange. Então, o Orange tinha aquele catálogo lá, cheio de componentes, que a gente viu no vídeo passado, e eu quero fazer uma coisa como aquela, eu quero ter um catálogo, eu quero ter um catálogo de componentes que se combinem dentro da filosofia de Dataflow, em que eu posso usar, por exemplo, para fazer análise de dados. Então, é inspirado realmente. Então, como eu falei para vocês, e lembrando do último vídeo, a gente sempre começa na arquitetura e desce para o modelo de componentes. Então, a gente escolheu, ou decidiu aqui, que o nosso estilo arquitetural vai ser o Dataflow, tá? Então, vamos relembrar, mais ou menos, o Dataflow, né? Que também é usado para os workflows, como a gente viu no último vídeo. A ideia é que você tem, se a gente estivesse falando de workflows, seriam atividades com a conexão. Se a gente estivesse falando de pipe and filter, cada componente desse é um filter, e o pipe é o que liga os dois. E o que transita de um para o outro é algum tipo de recurso de dados, né? O conjunto de dados dentro de um certo formato, um certo padrão, certo? E aí, eu posso, inclusive, ter pipes que dividem esses fluxos em dois grupos, e assim por diante, tá? O workflow tem essa flexibilidade, né? Então, agora, a gente vai começar a entrar em um detalhamento maior do design. Eu vou começar a pensar em coisas mais detalhadas. Se eu fosse implementar isso, agora, eu não sou mais o cara que só está usando um orange, por exemplo. Eu quero, realmente, começar a desenhar, projetar, como seria um conjunto de componentes que se comunicam, né? Que coisas que eu tenho que começar a pensar. Então, uma das coisas é como é o formato desse cara que transita de um componente para o outro componente, né? Que, como eu falei para vocês, né? Tem aquela ideia que a gente viu no vídeo passado repetidamente, que é a ideia de ter aquela padronização, né? Aquelas conexões universais, né? Do que eu transmito para o outro, é padronizado. No nosso modelo, a gente vai escolher uma tabela. Então, a gente sempre vai transferir de um para o outro uma tabela, né? Eu imagino que eu... Inspirado ali, talvez, na álgebra relacional, né? Então, significa que, por exemplo, esse cara manda para esse cara uma tabela, certo? E eu posso, por exemplo, como eu coloco sempre o que transita é uma tabela, eu posso acrescentar, por exemplo, entre o filtro A e o filtro B, um filtro X, né? Aí, aqui eu estou usando a nomenclatura de Pipe and Filter, mas poderia ser atividades como no Workflow, né? E eu consigo colocar um cara no meio, como eu fiz várias vezes no Orange, por quê? Porque o modelo padrão é sempre uma tabela e eu vou conseguir conversar. E isso, eu chamei várias vezes a atenção no vídeo anterior e quero ressaltar nisso novamente, me dá uma flexibilidade muito grande em como eu posso compor essas coisas, recombiná-las para fazer a minha aplicação. Por exemplo, aqui eu tenho o modelo, é um modelo clássico que se usa para o que a gente chama de agregadores de notícia, né? A gente até vai estudar um exemplo prático aqui nessa disciplina de uma coisa como essa, que é um agregador de notícia. Então, vocês devem ver aqueles sistemas, né? Que tem gente que publica notícia, depois tem uns sites hoje em dia que eles agregam notícia de várias fontes e mostram para vocês o resumo, né? E isso é uma espécie de arquitetura Dataflow, né? Porque existe um padrão de como eu vou comunicando essas notícias. Então, eu tenho ali, por exemplo, editores aqui que publicam coisas, eu tenho um agregador que chega no apresentador, né? Mas o interessante é que eu posso ter mais de um agregador, então eu posso assinar dois agregadores diferentes e esse apresentador recebe desses dois. Então, a ideia desse Pipe & Filter, de todas aquelas características que a gente estudou na vez passada, me dão essa capacidade de fazer esse tipo de construção. Ou eu posso ter dois apresentadores que recebem agregadores, um é meu celular, o outro é o navegador e assim por diante. Vocês estão vendo que eu vou ter uma flexibilidade muito grande de como eu combino. Eu posso ter, inclusive, agregadores de agregadores, né? E isso já existe hoje, quando a gente estudar o exemplo lá, eu vou mostrar um exemplo disso e assim por diante. Tá certo? Bom, só que agora eu estou me aprofundando, como eu falei para vocês, na arquitetura. E quando eu falo da arquitetura, eu começo a me preocupar com outras coisas, certo? Eu começo a pensar nesses componentes, que são essas caixinhas que eu estou chamando de filters ou atividade, mas são aquelas caixinhas lá do Orange, por exemplo. E eu vou perguntar assim, como elas conversam entre si? Como é a conversa? E na verdade, eu vou mostrar para vocês que quando a gente lida com componentes, a gente pensa em duas abordagens principais. A primeira é orientada ao que a gente chama de conexões. Você conecta componentes e aí um pede uma coisa para o outro, o outro responde e a comunicação é feita via conexões de componentes, tá certo? A segunda forma é a comunicação orientada a mensagens, em que eu troco mensagens, eu passo uma mensagem para o próximo componente. Essa mensagem pode ser o documento, podia ser até uma tabela, se eu quisesse. É um segundo tipo de conexão. Na verdade, na verdade, a forma que seria mais apropriada para o Dataflow, na minha opinião, é a de mensagens. E a gente até vai ver isso mais para frente, tá certo? O problema é que eu fiquei aqui com um dilema de decisão, porque ao mesmo tempo, o Dataflow é a arquitetura mais simples, eu queria começar mostrando ela. E, por outro lado, a conexão baseada, a abordagem baseada em conexões, é a mais comum e a introdutória nos componentes. E, então, eu queria começar por ela. Então, eu vou ter que fazer uma espécie de adaptação. Eu vou mostrar para vocês como é que o Dataflow funciona quando ele é orientado a conexões, tá? Mas, depois, eu vou mostrar também ele lá para frente, orientado a mensagens, e vocês vão ver que é mais apropriado. Aqui é só uma espécie de visão introdutória para vocês entenderem como é que funciona o design dos componentes, como é que se projeta as conexões e assim por diante. Então, hoje, a gente vai ver orientado a conexões. Bom, lembram que eu falei recorrentemente sobre a questão das interfaces, a importância de concentrar toda a comunicação dos componentes nas interfaces. Quando você quer lidar com essa arquitetura Dataflow, você, muitas vezes, quer trabalhar com o que a gente chama de interface pivô. A interface pivô dá ideia dessa interface universal, que você pode criar entre diversos provedores de informação, então, vários caras que produzem informação, vários clientes de informação, você quer que exista uma interface comum, em que os meus componentes possam ser substituídos. Ou seja, eu posso ter diferentes tipos de provedor, não importa, diferentes tipos de consumidor, e eles sempre vão se comunicar por essa mesma interface, sem que os clientes saibam quem são os produtores, e vice-versa. Então, essa é a ideia da interface pivô, é criar essa interface padronizada nessa direção. Tá certo? E isso é um dos princípios fundamentais, quando a gente fala de componentes, que você tem que depender de abstrações, você não tem que depender de uma implementação específica de alguma coisa. Quando você transfere a ideia para a interface, quando você olha só a fachada, você ganha essa característica, né? Então, nessa, nessa, nesse modelo, né, pivô, ou quando você fala do data flow, como é que a gente adaptaria essa ideia de interface pivô para o contexto do data flow? Aí, aqui, você vai ver o seguinte, mas você vai falar, André, quando você me mostrou, a, 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 quando você mostrou para a gente, o data flow, você mostrou aquela história da simetria, né, e que aqueles caras que estão no meio, eles são, ao mesmo tempo, consumidor e produtor, tá? Então, o cara está ali no meio do caminho, ele consome de um lado e produz do outro. E naquela interface pivô que você me mostrou, tem de um lado o produtor, tem de um lado o consumidor. Então, como é que a gente resolve isso no data flow? Então, você vai imaginar que o mesmo cara que está do lado da esquerda aqui, o azul ali, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, está da esquerda, ou a direita, né, que ele produz, que ele, não, a esquerda, que ele consome, então, o mesmo cara que consome, se ele é um cara do meio, é um mediador e tem a simetria, ele também, do outro lado, produz. Então, ele consome de um lado, produz do outro. Tá certo? A mesma coisa, aqui, esse vermelhinho, né, ele consome de um lado e produz do outro. Então, aqui, nessa lógica, eu vou ter o seguinte, vocês lembram que tem três papéis quando a gente fala de data flow, tá certo? Eu tenho os produtores, as fontes, eu tenho os destinos, e eu tenho os caras do meio. Quando o cara é fonte, ele só está do lado dos provedores. Quando ele é destino, ele está só do lado dos clientes. E quando ele é mediador, ele está no meio, ele é, ao mesmo tempo, cliente, ao mesmo tempo, provedor. Tá certo? Então, vamos voltar ao nosso exemplo dos componentes combináveis para análise de dados. Tá certo? É, aqui a gente tem, a gente vai colocar aqui no meio, né, essa interface que a gente vai chamar de interface pivô, eu vou dar um nome para ela, chamada iTable Producer. O que é um iTable Producer? É um cara, é a interface que vai fazer esse papel, a palavra producer agora, ela já não ficou muito boa, tá certo? Talvez a palavra producer não fosse a mais adequada, mas acabou ficando ela. Mas essa é a interface pivô que vai servir para componentes intercambiarem entre si tabelas. Então, você pode ver isso da seguinte maneira se a gente imaginar o Data Flow. Você vai ter um componente, certo? Que aí, ele vai ter essa interface pivô, iTable Producer, então ele produz, é o primeiro, vamos supor. Aí o próximo, ele é um consumidor do iTable Producer, mas vai ser um produtor para o iTable Producer no próximo e assim por diante. Então, entre os componentes, você sempre vai ter essa interface padrão, iTable Producer, que vai servir para você conectar todos eles nessa interface padrão. Então, não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, mas o que eu estou trabalhando aqui com você é que eu estou pegando essa ideia do Data Flow, todas aquelas possibilidades e a gente está materializando aqui agora numa arquitetura real de componentes, tá? Então, agora, para a gente começar a dar um pouco mais de forma no design desses componentes, a gente vai começar a usar o UML, né? Então, o UML, vocês já conhecem, e o UML, como eu disse, ele permite o projeto de componentes. Então, vamos começar a ver, né? A gente vai usar essa especificação do UML de componentes aqui, tá certo? Então, a gente vai começar agora a pensar, vamos imaginar que eu quisesse fazer componentes de software que equivalem àqueles que a gente viu no Orange, por exemplo, tá certo? Então, o primeiro é o que eu vou chamar de componente dataset. Quem é esse cara? Eu quero criar um componente de software que dê acesso a um arquivo CSV, como a Separated Value, que é o equivalente a esse componente que você viu no Orange. Então, eu quero criar um componente de software que é o equivalente a esse cara aqui, tá? Então, aqui vai estar a representação deste cara em UML. Não se preocupe muito, a gente vai trazer essa representação repetida às vezes nesse curso. Então, não se preocupe muito se você não entender de cara essa representação aqui, tá certo? Ok, então, vamos estudar um pouquinho essa anotação e entender ela em detalhes, tá certo? esse cara é uma anotação que a gente chama de Black Box. Depois a gente vai aprender que tem dois tipos de anotação, a Black Box e a White Box. A Black Box, você olha o componente de fora, você não sabe como ele está implementado por dentro, você não sabe os detalhes, você só olha a peça e como essa peça se relaciona com o mundo através de interfaces, é só isso. Então, na anotação Black Box do ML, você usa uma caixinha que tem essa sigla component aqui em cima e o nome do seu componente, que eu resolvi chamar de dataset component, tá? Bom, aí depois você tem essa anotação lollipop que você está vendo aí em cima, que ela vai ser usada para o que a gente chama de interface. Essa é a forma como o meu componente, é a interface que faz com que o meu componente se comunique com os demais, tá certo? Então, ele vai usar essa interface aí que eu já tinha mostrado para vocês que é aquela iTable Producer. Então, essa é a minha interface, tá? Então, como eu falei para vocês, nesse vídeo a gente vai falar dessa anotação Black Box, que é uma abstração das funcionalidades de um componente vendo ele externamente, tá certo? e como é que a gente vai combinar esses componentes numa composição. Então, a gente não vai falar aqui nem dos detalhes internos, nem de como implementa esse componente. A gente vai ver só como se os componentes existissem e como eu combinaria eles num sistema. Além da interface, há o que a gente chama de propriedades, tá certo? As propriedades são campos externos ao componente que vão permitir eu customizar o componente. Então, eu quero que você entenda o que é uma propriedade fazendo um paralelo, né? Quando eu uso o Orange, né? E eu pego um componente daquele, deixa eu puxar o Orange aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro o que eu estou falando. Então, imagine que eu tenho esse Zombie Survey, não, esse Selection aqui, tá? Quando eu dou um duplo clique, eu abro as propriedades do componente. O que que é isso? é como eu customizo o componente para atender ao meu trabalho. Nesse caso, a propriedade está dizendo que o tipo que eu vou filtrar é o tipo não, o gênero é Female. Então, eu usei as propriedades aqui, né? Na verdade, eu abri esse aqui, né? Ah, não, é esse aqui mesmo, tipo é Female. Então, isso são as propriedades. O que que são as propriedades? Eu coloquei lá o componente, conectei, só que eu quero configurar ele externamente. Eu faço isso através desses caras que eu chamo de propriedades. Aqui no meu componente, então, eles vão, são valores que podem ser consultados e modificados. Eles vão permitir que externamente eu consiga customizar meu componente, tá certo? e ele também está ligado a uma ideia que eu vou desenvolver com vocês mais adiante de que o componente ele tem uma instância. Então, ele é também chamado de componente stateful, tá? As propriedades, se você pegar uma notação que é usada, que não está na notação padrão do ML, mas está numa notação de uma outra especificação que eles usam, corba component model, eles usam esses retângulos aqui para representar propriedades externamente configuráveis do componente. Cada um é um retângulo com o nome da propriedade, tá certo? Então, por exemplo, aqui no nosso componente, eu tenho uma propriedade externamente configurável que é a fonte de dados, o nome do arquivo o caminho do arquivo CSV, que esse dataset vai buscar. Então, isso permite que eu construa um componente genérico e que eu consiga configurar qual é o dataset que ele vai ler para carregar na memória. Legal. Aí, agora, vamos imaginar, a gente vai agora na direção do Dataflow, para eu ir na direção do Dataflow eu preciso de um segundo componente, tá certo? Bom, então agora a gente vai começar a entender a importância dos componentes estarem alinhados com a ideia de estilo arquitetural, né? Agora a gente tem dois componentes, eles vão ter que se comunicar. O segundo componente, ele vai simular aquele componente que apresenta uma tabela que eu mostrei lá do do pipe ent filter, tá certo? Ok? Do pipe ent filter do ORANGE, tá? Ele vai mostrar uma tabela na tela. Então, eu vou ter que, agora, introduzir um outro conceito, chamado interface requerida. E por que eu tenho que introduzir esse conceito? Porque, agora, o segundo componente, Ele precisa se plugar com o primeiro. E esse plug é quase como se fosse uma tomada e um plug de tomada. É um macho ou uma fêmea. São duas partes, um pluga no outro, tá certo? Nas interfaces entre componentes, é a mesma coisa. Você vai ter uma interface de um lado e uma segunda que pluga, tá? Que a gente vai chamar de requerida. A interface requerida, ela é um conceito que a gente diz assim, quando eu coloco uma interface requerida, significa que eu preciso de alguém que me ofereça um serviço com aquela interface. Então, eu estou requerendo uma certa interface, certo? Então, ele explicita o fato de que eu preciso de alguém com aquela interface para que eu possa, então, desenvolver o serviço, tá certo? Então, essas interfaces providas e requeridas, elas tornam explícito esse processo que a gente falou de comunicação, de conexão entre os componentes, né? Vamos ver como é que é a interface requerida. Então, de um lado, eu tenho esse dataset component, que é o cara, relembrando aqui, que vai ler um arquivo CSV e vai disponibilizar ele na memória. É esse cara aí. Esse cara, eu já tinha mostrado, ele tinha uma interface provida, ele oferece uma interface, precisa acessar os serviços dele, chamada iTable Producer. Então, através dessa interface, eu consigo acessar a tabela que o dataset component leu do arquivo. Muito bem. Agora, eu vou construir um segundo componente, né? Que eu tinha mostrado para vocês lá, inspirado no Orange. E esse segundo componente, eu vou chamar de console component. O que esse cara vai fazer? Ele vai mostrar essa tabela no console, tá? Esse cara, ele precisa de alguém que ofereça uma interface iTable Producer. Portanto, ele tem uma interface requerida, certo? Significa que ele precisa de um outro cara para plugar com ele, que tenha uma interface iTable Producer, tá certo? Legal. E aí, eu coloco aqui uma dependência, que esse de cá depende desse cara de cá. Então, eu estou, de uma certa maneira, né? Notem que as interfaces, a interface requerida, ela é desenhada com semicírculo, desse jeito que você está vendo aí, de tal maneira que ela se encaixa numa interface provida. Então, os desenhos são feitos para dizer assim, o console component consegue se encaixar no dataset component. Porque um tem uma interface requerida para iTable Producer e o outro tem uma interface provida para iTable Producer. Agora, para vocês, pode ficar confuso dizer assim, mas como eu decido quem é que tem a provida, quem é que tem a requerida, né? Não poderia ser o inverso? Então, para entender quem é quem nessa história, a gente vai entender o funcionamento por trás da interface provida e requerida. Se você entender os detalhes de como essas duas funcionam, você vai entender quando decidir que alguém é provida e quando decidir que alguém é requerida, tá certo? Então, eu coloquei aqui à esquerda uma interface provida, alguém que oferece uma interface, e à direita uma interface requerida, alguém que requer uma interface. Sempre, e essa é uma regra fundamental para se tomar decisão, quem oferece um serviço tem uma interface provida. Eu estou oferecendo. Eu sou uma padaria. Eu tenho uma interface provida de padaria, porque eu estou oferecendo o serviço. O cara que vem comprar em mim tem uma interface requerida, porque ele solicita um serviço de padaria. Tá certo? Eu sou... Então, eu poderia ir a esse exemplo até ao infinito, mas sempre quem oferece o serviço está do lado da interface provida. E sempre quem usa o serviço, o cliente do serviço, é quem tem a interface requerida. Então, isso significa que o cara que tem interface provida, ele vai definir um conjunto de serviços, ou de operações que vão estar disponíveis para quem quiser. Imagina no dataset, por exemplo, eu posso ter uma operação que eu peço para o cara me dar o conjunto de dados, o dataset, a tabela que eu preciso para poder trabalhar. E quem tem a interface requerida, ele vai chamar ou vai pedir o serviço, fazer uma solicitação para quem tem a interface provida. E aí, esse cara vai fazer o que foi solicitado e vai responder para o de cá. Então, você sabe que sempre quem tem a interface requerida é quem inicia a ação solicitando o serviço. Como assim inicia a ação? Imagina que existe uma padaria, tá certo? A ação inicia quando eu chego na padaria para comprar o pão, sou eu que solicito o serviço. Aí a padaria pega o pão lá que ela fabricou e me entrega. Então, a ação é iniciada por quem está requerendo, tá certo? Então, você imagina então que essa operação poderia ser, vamos imaginar que o da direita é o console, o console solicita, me manda aí a tabela de dados e aí o dataset responde com a tabela de dados, tá certo? Então, a gente está falando desse componente console e esse componente console, eu vou dar para ele duas interfaces. Daqui a pouco você vai entender por que são duas. Uma delas é essa iTable Producer. É uma interface requerida, aquela interface pivô que a gente viu de troca de dados, chamada iTable Producer. E a outra, que eu vou chamar de iTable Update, vai servir para estartar o processo todo, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, o iConsol Update ativa o console para começar o processo de solicitar os dados e mostrar os dados na tela, tá? Então, agora eu vou tentar simular com vocês esse exemplo que vocês estão vendo aqui, em que eu tinha um zombie survey que lia um conjunto de dados CSV e aí eu tinha um segundo componente, Table, que mostrava uma tabela. Eu vou pegar esse modelo que eu construí, que eu estou fazendo o design aqui com vocês e vou tentar simular exatamente esse cenário aqui. Então, vocês vão imaginar o seguinte, eu tenho embaixo o dataset component, que só para lembrar para vocês, é aquele camarada que acessam com o CSV e traz para a memória e passa para frente e ele tem uma interface provida, iTable Producer, e tem uma propriedade Data Source que permite configurar o caminho da tabela que ele vai ler e eu tenho o Console Component, que é um cara que tem uma interface requerida que serve para se plugar no iTable Producer e o Console Update que está lá em cima, que é quem estarta todo o processo de construção lá, tá? Então, o dataset component, ele é o cara que vai acessar um arquivo CSV que está em disco, tá certo? Aí ele se liga no Console Component, então eu vou conectar a interface provida com a interface requerida. Eu tenho um conector. Então, aparece aí um novo cara. Esse cara de vermelho aqui, agora, e a gente vai estudar ele a fundo também, é o que a gente chama de conector. Ele conecta uma interface provida numa interface requerida, tá certo? Então, o processo começa da seguinte maneira. Eu vou... Alguém vai disparar esse método aqui que está no Console Update, dizendo, começa a ação. Na hora que o Console Component começa a funcionar, então imagina que alguém chama uma operação dessa interface, e daí, esse cara, ele... Lembrem-se, lembrem comigo, quem requisita é sempre quem tem interface requerida. Então, esse cara aqui vai solicitar para o de cá, me mande a tabela, né, com os dados. Tá certo? E aí, esse cara responde à solicitação mandando para ele a tabela. E aí, ele mostra a tabela no Console. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou mostrar para vocês... Eu vou abrir o meu... Esses slides aqui. Deixa eu abrir esses slides aqui para editar. Tá? E eu vou... Eu vou trabalhar com vocês aqui só para ver se esse conceito ficou claro. Tá certo? Então, tem uma parte aqui que eu queria dar uma melhorada, que é isso aqui, ó. Então, eu queria dar um raio-x no que acabou de acontecer aqui. Eu mostrei no maior, mas eu queria mostrar o raio-x nessa sequência aqui, olha. Tá? Então, eu vou fazer a mesma sequência agora com... Eu vou botar lá para baixo ampliada com raio-x. Tá certo? Essa história de interface requerida. Então, eu quero chamar a atenção do seguinte. Foi o Console.Component quem disparou o processo chamando um método, por exemplo, RequestInstances. O que isso quer dizer no raio-x? Quem tem a interface provida aqui é o DatasetComponent. Certo? Então, esse cara, ele oferece uma interface provida. Bacana. Tá? É... Só que... E quem tem a interface requerida é o Console.Component, né? Tá. Legal. Talvez diminui os tamanhos aqui para caber na tela. Tá. Bacana. Aí, o que que acontece? Bom, vamos lá. Então, o Console tem a interface requerida e o Dataset é a interface provida, né? Você vendo aqui, ó. Esse é o Console, tem a interface requerida. Esse é o Dataset, tem a interface provida. O Console, ele vai ter uma operação aqui que ele chama Request Instances. Certo? Essa é uma operação que ele está oferecendo aí para a comunidade geral, para quem quiser solicitar, que é para pedir a tabela que ele leu. Então, você vai chamar essa operação dizendo, me manda a tabela que você leu. É basicamente isso que é o Request Instances. Então, é uma operação, lembrando, quem tem interface provida é quem oferece o serviço. Nesse caso, é um serviço de leitura de tabela. Tá certo? Então, ele tem essa operação Request Instances e esse careta aqui, ele vai chamar, né? Então, eu quero lembrar que o Console, que é quem está começando a brincadeira, né? Ele é que vai chamar essa operação Request Instances aqui, tá? Então, ele está acionando esse carinha aqui para dizer assim, olha, me manda aí a tabela. Tá certo? Ok? E aí, o que vai acontecer? Aí, esse cara vai dizer, tá bom, eu vou puxar lá a tabela, eu leio a tabela em arquivo, né? E aí, uma vez que ele leu essa tabela em arquivo, tá certo? Ele vai devolver essa tabela, né? Então, vamos lá. A tabela que eu estou mostrando aqui, ó, que está circulando, né? Ela volta aqui, ó, nessa resposta, né? Então, o cara de cima pediu a tabela e ele devolve entregando a tabela para o outro. Eu espero que vocês tenham entendido essa dinâmica olhando aqui agora no Zoom, né? Legal. Eu estou enfatizando bastante isso, porque vocês precisam, a gente vai usar no curso inteiro essa história de interface provida e requerida, então, vocês precisam entender muito bem esses papéis. Relembrando, quem tem a interface provida é o cara que fornece o serviço e aí você vai se perguntar, o que o dataset component oferece? Oferece uma leitura de tabela e quem é a interface requerida é quem solicita o serviço. O que o console component pede? Ele pede para o dataset a tabela e o dataset devolve a tabela, tá? Legal. Agora, a gente trabalhou bastante com os caras que estão nas duas pontas, que é a fonte e o destino, mas eu quero trabalhar com vocês agora com os caras do meio, né? Porque eu lembro que o grande Tchananã, os caras que são bonitos aí, são os caras, os mediadores, os caras que ficam no meio do caminho fazendo o processo, porque são aqueles caras que eles são simétricos nas duas interfaces e que eles conseguem ao mesmo tempo consumir de um lado e produzir do outro. Isso é o pá do negócio, né? Então, agora eu quero imaginar que você vai ter um componente que vai fazer uma filtragem, um recorte, uma projeção. Ele vai pegar o conjunto de dados e vai recortar somente a coluna name. Aí está escrito filtragem, mas a palavra melhor seria um recorte mesmo da coluna name. Está certo? Então, vamos ver. Esse aqui, ele está lembrando aquele componente que faz a projeção lá do Orange. Lembra? Que eu poderia colocar no meio para recortar o conjunto de colunas que eu quisesse do meu dataset que só esse conjunto ia aparecer na saída. Agora, vamos imaginar que eu queira fazer um diagrama... As coisas ficaram meio fora de ordem. Este vai ser o meu componente que faz esse recorte. Como é que é o componente que faz o recorte? Note. Vamos pensar em partes dele. Primeiro, vocês têm que lembrar da famosa simetria. Certo? A famosa simetria. Então, isso aqui está mostrando exatamente que esse componente ele é simétrico. Tá? Então, simétrico em que sentido? Ele recebe... Vamos lá. Espera aí. Deixa eu... Eu quero... Eu acho que eu vou ter que entrar bem no modo de edição aqui porque eu quero fazer uns paralelos inclusive com o que a gente viu nos slides anteriores. Então, eu vou tentar puxar umas coisas mais interativas aqui do que a gente viu nos slides anteriores. Tá? Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora eu quero trazer de novo é aquela história que eu falei antes, né? É... Da simetria. Então, deixa eu puxar aqui a ilustração porque ela é importante nesse momento. Tá certo? É... Bom... Então... Peraí. Deixa eu... Escarar pra cima. Bom... Então... Eu vou colocar aqui a ilustração da simetria. Deixa eu ver se cabe aqui. Pronto. Então, eu não sei se vocês lembram dessa ilustração mas uma coisa que eu chamei a atenção é a simetria dos mediadores. Né? Lembra disso? Aquela ideia de que eu sempre recebo uma coisa e entrego a mesma coisa na saída. Né? Essa é a ideia. Tá certo? Nesse caso você pode imaginar esse cara que faz o recorte. Tá certo? Esse componente que faz o recorte. É... Até mesmo pensando nessa interface pivô. Né? Que eu montei com vocês aqui. Então, eu vou trazer ele pra cá. Tá certo? Eu vou trazer ele pra cá. E vocês lembram que eu tenho um cara ele tem essa interface aí Table Producer né? Aqui no meio que conecta com o próximo que conecta com o próximo. Então, eu tenho sempre esse cara aqui no meio. Né? É... E, na verdade uma coisa interessante é essa comunicação entre os dois caretas aqui né? Então, se eu pegasse dois caras desse pivô aqui, né? Se eu pegasse um pivô só com dois né? Então, vamos pegar aqui um pivô só com dois tá certo? Que são esses dois caras aqui. Se eu imaginar que eu tenho isso aqui né? Eu posso imaginar que a relação que eu fiz entre os componentes aqui olha e eu quero trazer essa ilustração aqui essa ilustração que mostra os dois componentes conectados pode ser visto como essa relação do pivô que a gente viu aqui né? Então, você pode imaginar que que essa construção vamos lá então, esse cara aqui seria o dataset component né? Que é o cara que está produzindo os dados né? É um dataset component tem esse E e o da direita é o console component tá? E aí nesse meio como vocês estão vendo vocês tem esse pivô que é essa interface padrão que fica no meio que vai permitir a comunicação né? E essa interface pivô que é o segredo da interface universal que todo mundo usa ela então todo mundo vai poder conversar com todo mundo tá certo? Então essa aqui é a visão da coisa dentro do ponto de vista do fluxo de dados e aqui é como é que fica né? Eu vou ter um componente que de um lado é o cara que produz vamos chamar assim né? Que tem a interface provida que oferece o serviço e o cara que vai pedir os dados que vai solicitar os dados tá do outro lado com a interface requerida né? essa é a visão geral de como seria essa montagem aqui tá certo? Legal vocês estão acompanhando né? Então o cara nessa decisão de projeto que eu fiz é o cara que está gerando dados produzindo ele oferece isso como um serviço né? Ele entrega os dados alguém tem que pedir primeiro mas ele entrega os dados e o cara que pede os dados que solicita ele tem interface requerida tá? Bacana Então agora eu fiz toda essa construção pra chegar nesse componente que ele vai ficar no meio do caminho que ele vai fazer o recorte da coluna tá? Então esse componente que vai ficar no meio do caminho vamos imaginar aqui né? Agora que tem três componentes então nessa ponta eu tenho o producer que é o cara que lê conjunto de dados nessa outra ponta eu tenho o console na ponta da direita eu tenho o console né? E no meio eu tenho o que a gente chama de projection component tá? Projection component Então ele tá entre os dois né? Nesse pipeline nesse data flow aqui ele recebe os dados do dataset ele corta as colunas e entrega pro console ele vai ficar nesse meio do caminho aí tá certo? Então ele é um pivô tá? Nesse caminho aqui então deixa eu trazer aqui a ideia eu posso pegar se eu pegar aquela mesma construção que eu fiz do orange né? Eu acho que essa é uma boa construção que eu deveria é que eu tô tendo ideias de coisas agora aqui viu gente eu tô fazendo on the fly aqui então se você imaginar nesse cara aqui de cima né? o que tá acontecendo é que esse cara aqui de cima ele através dessa interface pivô o que tá acontecendo tá passando aqui né? uma tabela né? Então a minha interface pivô chamada itable producer ela vai servir né? vai ser interface que vai ser usada pra que uma tabela vá daqui pra cá através né? aqui do jeito que tá não tá aparecendo tanto que é através tá aparecendo que é por cima né? deixa eu colocar aqui através vai então através da interface pivô né? essa tabela ela vai daqui pra cá tá certo? bom legal aí o que acontece é que essa mesma tabela aqui nesse caso aqui vai ter o primeiro cara que vai ter a tabela integral pra cá esse cara vai recortar algumas colunas da tabela e aí a tabela que vem pra cá ela tem as colunas recortadas ela é menor né? eu posso até dar um um signal aqui pra dar ideia de não aqui ela ficou toda encolhida mas ela é uma tabela menor né? com menos colunas então essa é a ideia aqui concorda comigo? então note o que eu quero que você note aqui comigo é que esse cara do meio né? que é o Projection Component ele tem de um lado ele consome então ele vai ter que ter uma interface requerida e do outro lado ele então ele vai ter que ter uma interface provida é por isso que ele é assim olha deixa eu botar ele aqui em cima né? então você vai ver que essa interface de cima é a interface de baixo na verdade né? essa aqui é a interface requerida que recebe dados e essa interface de cima é a interface provida né? que passa os dados pra frente né? então de baixo recebe uma tabela e acima vai entregar a tabela recortada é basicamente isso e aí ele tem esse essa propriedade aqui né? que chama attributes tá vendo? que ela vai servir para você dizer quais são os atributos que você vai recortar tá? bom então vamos pegar um exercício vamos dizer que eu quero recortar a coluna nome tá? como é que seria aqui? então vamos pensar aqui agora vamos botar os três juntos então aqui embaixo está o dataset component né? no meio está o projection component e em cima está o console component tá certo? então o que que eu vou fazer aqui você vai imaginar então que esse daqui é o conjunto de dados esse do meio é uma espécie de funil que vai recortar só uma coluna e esse de cima é o console e aí eu tenho que fazer as conexões sempre interface provida com requerida então aqui o atributo esse atributo eu vou configurar como name pra dizer que ele vai cortar a coluna name e eu vou fazer as conexões então olha só o dataset ele tem ele produz um conjunto de dados né então ele tem uma interface provida certo que é esse conjunto de dados que ele fornece certo aí ele conecta com a interface requerida do projection que recebe tá certo que por sua vez se conecta tem a interface provida dele que é onde ele gera os dados com a interface requerida do console tá eu não sei se vocês conseguiram visualizar comigo é essa construção é como eu posso tentar eu fiz esse paralelo aqui né provida requerida provida requerida é como se eu tivesse pra esse cara aqui o projection no meio dos dois né é eu posso pegar esse esse pivô aqui que eu desenhei aqui né e desenhar pra você ele na vertical então vamos imaginar aqui ó só pra você entender o que que eu fiz aqui tá eu vou tirar esses caras daqui pra ganhar espaço tá eu vou puxar esse cara pra cá tá e eu vou desenhar essa história do pivô agora na vertical tá então deixa eu puxar mais pra cá essa galera eita peraí aí agora eu vou ter que colocar os componentes aqui na vertical que tava na horizontal eu vou ter que colocar na vertical tá certo aí essa interface eu vou ter que botar ela na horizontal assim tá e vou jogar pra cá tá então agora eu tenho vários componentes aqui no meio do caminho tá legal tá vendo e essa setinha também agora vai ter que tá na vertical certo menor né tá muito grande ela vai ter que tá menor e sempre na vertical vou deixar só uma seta aqui só pra ganhar tempo tá gente mas eu acho que vocês entenderam né então e aí aqui vai ter a tabela subindo né pela interface através da interface certo e essa interface que liga os caras é a famosa itable producer né é essa interface infelizmente ela vai ficar cortada aqui porque eu não vou não eu posso diminuir o tamanho dela aqui pra caber aqui pronto então na verdade o que eu tô representando aí pra vocês é esse pipeline aqui tá certo né com mediado pela interface onde esse cara tem uma interface provida porque ele fornece um conjunto de dados pra cima esse cara do meio que é o projection component ele tem do lado de baixo pra baixo ele tem uma interface requerida porque ele recebe dados do dataset pra cima ele tem uma interface provida porque ele manda dados então ele consome de um lado e gera do outro certo gerando o console component tá certo legal então espero que vocês tenham entendido essas três conexões aí agora vamos ver a coisa em ação né como é que funciona a coisa em ação é na verdade o que acontece que eu não coloquei aqui é que existe uma sequência que eu não coloquei que começa você fazendo uma solicitação aqui nesse cara de cima o console update que vai mandar a solicitação para baixo que vai mandar a solicitação para baixo então existe o caminho de ida em que eu solicito e eu solicito né então essa parte eu abstraí mas ela tá aí né então começa com o console update aí esse cara pede pro projection que por sua vez pede pro dataset o que que vai acontecer aí em resposta o dataset entrega pro projection a tabela né o projection então recorta a coluna que ele vai jogar pra cima e responde a solicitação do console com a tabela recortada que apresenta a tabela na tela tá certo então vocês estão vendo aí que a gente consegue ir fazendo essas construções imagina então agora eu quero mostrar aquele exemplo de que você pode trocar um componente pelo outro tá certo então você imagina esse chart bubble component tá que é um componente que mostra um gráfico de dispersão né um scatter plot tá certo vamos ver aqui como é que ele funciona note esse cara é um cara que que nem o console ele tá na ponta ele só é um consumidor e mostra o gráfico na tela então ele só tem uma interface aqui que é uma interface requerida porque ele ele tá na ponta do consumidor certo então é ele pode substituir o console e aí entra aquela história que essa arquitetura permite essa ideia de que você pode substituir uma coisa pela outra tá certo e aí é eu eu quero imaginar que eu quero montar um gráfico com scatterplot ao invés de mostrar no console eu quero mostrar no scatterplot eu acho que você já consegue imaginar comigo como é que isso aconteceria né a gente consegue sim então é fazer um diagrama né e onde eu colocaria o dataset eu faria recortaria agora eu quero recortar duas colunas eu não quero mais recortar só a coluna nome eu quero recortar altura e peso pra montar o meu scatterplot tá certo então vamos voltar aqui eu posso pensar isso em termos de componente posso você já tá escolado nisso aqui você já sabe até me dizer como é que você faria isso tá certo você tem aqui então o componente chart bubble component que tá no lugar do console né você tem a projeção aqui no meio e você tem o dataset aqui e aí você vai fazer aquele exercício de ligar as interfaces providas eu vou configurar os atributos aqui rate weight que são os dois caras que eu vou filtrar né recortar né e aí eu vou fazer as conexões das interfaces providas com as interfaces requeridas tá certo é aqui tem um erro porque esse cara aqui não tem itable producer aqui em cima é uma outra é na verdade é irun né tá aparecendo com itable producer mas na verdade esse cara aqui de cima é irun tá e aí o que que vai acontecer agora novamente a mesma ideia tá certo é tudo começa no fundo então eles estão conectados né tudo começa com uma requisição que eu faço aqui em cima que desce que desce esse cara lê os dados entrega pra esse que faz a filtrar o recorte que entrega pra esse que vai mostrar no scatterplot eu tô mostrando tudo aqui conceitualmente mas nessa disciplina a gente vai fazer um caminho até o ponto em que você vai ver isso na prática né você vai ver lá é isso implementado a gente vai implementar isso então eu tô gradativamente entrando com vocês gradativamente no processo vamos imaginar que eu quisesse trocar o componente do meio ao invés de recortar uma coluna eu quisesse fazer uma seleção tá então eu posso imaginar um componente de seleção como esse aqui e você consegue deduzir que se ele é um cara do meio ele é um mediador ele tem que ter de um lado a interface requerida e do onde ele vai receber os dados e do outro a interface provida onde ele vai entregar os dados sempre usando o iTable Producer como essa interface pivô padrão que fica no meio e aí vamos ver o diagrama pra fazer isso funcionar tá certo então eu quero ter o cara que lê os dados depois o cara que faz a seleção das linhas que eu quero que seriam só por exemplo zumbis do gênero feminino e aí eu quero mostrar uma tabela com isso tá aí agora eu tenho esses três componentes então note como isso vai ficando interessante na hora que você constrói a sua biblioteca de componentes a sua aplicação e é isso que é construir uma aplicação compondo componentes é basicamente selecionar quem são os componentes né como eles se ligam e aí rodar tá certo então aqui eu vou selecionar quem o console porque eu quero mostrar no console o componente que faz a seleção e o componente que lê a fonte de dados a configuração do componente da seleção ele tem eu digo quem é o atributo que eu quero qual é o tipo de seleção então igual a feminino que é o valor e o valor a comparação é para o valor true tá certo e aí pronto o que ele vai fazer ele vai os dados aquela história tudo começa lá em cima que dispara o processo que manda a solicitação para baixo que manda a solicitação para baixo e aí esse cara de baixo lê a tabela devolve a tabela para cima que devolve para cima e que gera o resultado tá enfim aqui eu tenho um outro exercício que é para combinar os quatro quatro componentes então o que eu quero fazer agora é começar carregando o conjunto de dados tá certo depois fazendo uma seleção só de quem é do gênero feminino recortando a altura e o peso e mostrando o scatterplot então agora eu estou juntando quatro e aí eu estou mostrando para vocês que como essa arquitetura baseada nessa interface de pivô ela me dá aquela flexibilidade que eu mostrei para vocês das conexões universais e da ideia da simetria né que eu entro uma coisa e produzo uma saída do mesmo jeito que a gente viu e que é provido por essa arquitetura dataflow então eu tenho um dataset component que se conecta no selection que se conecta no projection e que se conecta no console e aí depois você pode configurar como exercício aí as devidas coisas tá certo então o que que se eu fizesse uma reflexão é o que que deixa eu aqui no slide é melhor que eu consigo ocupar a tela toda né deixa eu botar aqui então é ao usar essa arquitetura porque eu tô usando ela e porque que ela é boa pra mim tá certo primeiro eu quero lembrar aquilo que eu já falei da arquitetura do dataflow eu consigo reusar e recombinar ou combinar e recombinar blocos né ela é intuitiva ela é fácil de ser pensar e adicionar novas transformações expandir o seu conjunto né porque você viu que é só eu tenho aquela interface pivô lá que é aquele iTable Producer e aí basta que o meu componente respeite aquilo receba entrega uma tabela a gente vai ver a implementação disso é um processo muito simples é fácil de você adicionar novas transformações mas ele requer um conjunto um formato comum de transferência de dados como a gente viu né é então nesse nesse pattern o que que a gente vai aprender desse pattern primeiro os nossos componentes que a gente está chamando aqui de componentes de software eles vão encapsular o que a gente chama na arquitetura de filters que é aqueles caras que fazem as transformações tá certo depois quando eu conecto dois componentes eu faço a conexão entre dois componentes eu estou criando uma é um pipe né no estilo arquitetural é um pipe eu estou conectando dois caras eu estou fazendo um pipe entre eles tá certo e esse formato comum que eu preciso para criar minha interface universal né minha conexão universal e fazer a transferência eu estou chamando de interface pivô eu escolhi uma interface pivô é quem produz tem a interface pivô provida quem consome tem interface requerida e tem um cara que fica ali no meio com interface provida e requerida tá certo nessa aula a gente viu a visão externa então a gente aprendeu a ver os componentes por fora a projetar eles a desenhar as interfaces e usou essa abstração de black box tá certo na próximo vídeo a gente vai aprender a como olhar o componente por dentro então a gente vai mergulhar no componente vai abrir ele vai entender como a gente vai fazer o design por dentro pra responder essa abstração que a gente viu por fora hoje ok muito obrigado aqui estão as referências e essa é a minha página pra quem quiser mais informações até mais